Mônica descansa mal e acorda pior. Na semana só é 5, até pela hora que eu chego em casa à noite, 10, 11 horas, pela hora que eu acordo para ir para o trabalho no outro dia, então eu durmo muito mal. Ela e quase metade da população brasileira não dormem bem. A média é de 8 horas de sono por noite, mas as pessoas têm necessidades diferentes. E dormir entre 6 e 9 horas é considerado normal, menos que isso pode trazer problemas. A privação de sono pode levar a muitos problemas orgânicos, então, por exemplo, aumenta o risco de doença no coração, a pessoa pode ficar hipertensa, aumenta o risco também de diabetes, sem contar que dificulta a memorização, o aprendizado da gente, quando o sono não está adequado. Um em cada três brasileiros sofrem com a apneia obstrutiva do sono e chegam a ter pausas na respiração enquanto dormem. Em casos graves, os pacientes precisam usar esse equipamento. Em casos mais leves, às vezes o dentista resolve. Há um dispositivo intraoral, que promove o avanço mandibular e trata esses problemas de obstrução durante o sono. Quem participou da pesquisa hoje descobriu que a solução pode estar em casa mesmo, dentro do quarto, na própria cama. É a dinâmica da vida moderna que impede o sono. Com o estresse do dia a dia e a pressão por estar sempre bem informado, os mais jovens, principalmente, se privam de descansar e acham que dormir é perda de tempo. Lucas precisa mudar isso. Decorrente da rotina que a gente tem da faculdade, a gente está estudando, tem que estar entrando nas redes sociais, querendo ou não, a gente acaba entrando no Instagram, no WhatsApp, aí acaba afetando o tempo livre que a gente tem que, no caso, é de dormir, e a gente acaba consumindo esse tempo. Isso faz com que o nosso núcleo supraquiasmático seja ativado e isso, então, diminua, por exemplo, a produção de melatonina, que induz o sono, e a gente fica, então, mais ativo e tenha, causa, então, dificuldades para dormir.